Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Itamar aqui do canal Coração Campeiro Vamos começar mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as chocas Tem uma chocando Tem uma que tirou pintinho E eu vou atualizar também como estão os pintinhos de topete pra vocês Eu vou tirar os de topete e botar numa gaiola Que a gente vai levar eles pro sítio Porque tá faltando viveiro aqui, né? Enquanto as baias não ficam prontas Olga aprontando Olga Dá oi Vai espocotar Ela é uma bica de espocotar Manda beijo, Olga Ah, gente Só por isso merece um like e uma inscrição, né? Bora lá Aqui tem uma surinha Que linda essa surinha Tá ficando com cinco ovos Olha só, ela é barbuda e toda pintadinha Ovos dela? Eu acredito que sim Ela Eu tinha duas garinhas botando aqui, né? E aí ela começou a chocar e eu deixei Fiz a avoscopia, tinha sete ovos E cinco garadas Só pra vocês verem onde é que ela tá chocando mesmo, né? Aqui, ó Já mudei umas três vezes essa madeira de lugar Aqui na obra A Olga ama brincar nessas madeiras De meia aqui fora Porque ela fugiu lá de dentro de casa da mãe dela A mãe que lute depois, né? Pra lavar a meia Tem meia que dá vontade de jogar fora já Agora é de pertinho Filha Dá um oi Olha, ela não tá com o nariz escorrendo, hein? Em todo vídeo Cara, às vezes ela aparece com o nariz escorrendo Mamãe É pra mãe sentar? É Então tá Mãe vai sentar depois Agora a mãe vai gravar pro pessoal do YouTube, tá bom? Manda um beijinho Agora ficou tímida com a câmera Mãe Ei, como é que fala? Nicole Ai Ai, não aguento Nicole Nicole É, Nicole Te amo, Olho Azul Beijo Bom pessoal, esse é um pintinho que tá com a choca ali Só que ele não é desses Tupetudo que A gente ganhou os ovos Esse aqui é um nascido aqui de casa Aí Como foi um ganidazinho que nasceu na chocadeira Não, um lote de sebrate Aí eu resolvi colocar aqui junto Aí como ele é um polaquinho Amarelinho Então eu sei diferenciar ele Caramba Aqui a gente tem um tapete de osso Polaquinho Isso é um pouquinho caneludo Mas a cor é muito linda E com a característica de tapete que a gente queria, né? Olha que lindo Aqui a gente tem um normal Acho que ele vai ter um tapete de pena Ele tá com uma cenuzinha levantada Também um pouco caneludo E uma forma muito bonita Aqui a gente tem um preto na nica Também acho que vai dar um tapetezinho de pena Também já tá ficando umas peninhas levantadinhas ali Isso é bem na nico mesmo Eu vou colocar o outro do lado aqui Também vai ter um tapetezinho de pena Também na nica Lindo, né? Aqui não dá pra ver Mas ele é meio avermelhado Também esse aqui é um marrom meio vermelho Aqui dá pra ver um pouquinho melhor Se ele é meio avermelhado Tá vendo a cabeça? Aqui a gente tem esse branquinho Muito na nico Esse é um tapete de osso Que fujão É Aí Tem um pouquinho de pena no pé Mas bem pouquinho mesmo E todo branquinho Tomara que ele fique branco Não tem, né? Eu não gostava de ave branca Mas como a gente não tem Então agora eu sei Tem um método que a gente tinha umas Uma ave branca, então E aqui Vou colocar aqui no canto pra pegar melhor a cor Ele também é vermelho Que nem aquele que ele pode tentar mostrar antes Esse é bem vermelho essa vez Bem nanico, polaco e pacatilhoso É mais longe da azul É a grande promessa, né? Uhum Como é que lida? Mostrar ali com a mãe deles Vem, pode Geralmente na choca eles ficam mais assustadinhos Mas esses aqui até que tô conseguindo Deixar mais Acostumado com a gente Porque eu tô vendo ovo cozido, né? Quase todo dia pra eles Vou gravar de novo, gente Porque eu não sei Em que momento tava gravando Mas daí Vamos lá da parte que eu acho Ita, as pessoas ficam Tu dá ovo pra eles? A gente dá É uma das formas de também Acostumar eles, né? Deixando eles mais mansos Acostumando com a nossa presença, né? Usando um tipo de alimentação Que eles gostam E o ovo Eu acho que é o Primeiro da lista, assim Então pode ver, ó Eles se acostumam com a nossa presença Aqui, comem tranquilo Na nossa mão Porque normalmente a choca protege, né? Então não deixa a gente ter esse contato Com os pintinhos Deixa eu ver Ótimo aqui E a outra pergunta que a Nicole fez também Se dando o ovo A gente não incentiva eles A comerem o ovo Depois de adultos, né? Isso Mas ou eu forneço assim Segurando Pra justamente ter esse contato com eles, né? E pra eles não terem associação Quando o ovo tá no ninho Com a casca, né? E eles não entenderem Que isso é um alimento, né? Então ou eu dou assim Dessa forma aqui Segurando Ou eu esmago E coloco na ração Num potinho Agora Nossa reportagem Vai Pra uma outra Só que a gente Que acabou de nascer Filhetinho É, e eu fico muito aqui Eu acho Cascas vazias Quem já reconhece Essa baia Sim A Sebrae Tessura prata Estava chocando, gente Agora vamos tirar ela daqui Pra ver o que nasceu Olha só A peça que você não pegou Sim E uma coisa legal Dessa baia Na verdade Eu não sabia que era dela Mas agora eu me confirmei Lá no sítio A gente tá com Suro Leman E essa choc aqui É filha de uma Galinha Leman Com o nosso galo Suro É verdade E ela tá tirando Filho No caso Leman Suro Ela tava chocando com seis ovos Moço Você vai levar meus filhos Moço Você vai junto Querida Então aqui nessa ninhada Nasceu dois Pratas E três Leman E desse tamanho Já tem como saber Se são suro Ó Esse aqui é bem redondinho Aí tu passa o dedo Sentir Ó Esse aqui Esse aqui parece Se eles tem A sanduica Né Ou Ó Mas esse aqui é bem redondinho Esse aqui também é bem redondinho Esse aqui parece que tem Uma espinuzinha levantada Deixa eu ver o outro aqui E é uma choca É a primeira vez que ela chocou A Sebright Geralmente não é uma boa mãe Mas a avó dela Era super É uma choca super boa Assim né A gente tirou várias ninhadas Para É aquela Sebright prata A primeira da história Tá lá na bala Dá até na nossa vinheta Lá né Assim Aham E E essa aqui também se mostrou Uma Ela punhou muitos ovos Nessa primeira postura dela E aí quando eu vi que ela tava entrando em choco Eu deixei alguns E chocou Só ficou um ovo no menino Que eu vou ver o que aconteceu Então vamos Oh meu Deus Isso é um miudinho gente Olha a gigante Meu Deus Vou botar um sapato nessa criança Já tá vindo a mamãe de vocês gente O legal dela Que a gente começou a trabalhar Os Sebrates furos E eles não tinham essa marcação né Nicole Não Era muito espalhado né E Aí a gente vê que Cada geração Que a gente fazia esse cruzamento Ia melhorando Até chegar nessa qualidade aqui Essa realmente tá perfeita né Ela ainda pode melhorar Sempre pode né Mas já chegou num nível muito bom E aí eu fiquei muito feliz Que ela já tirou Já tem bastante filhos dela E foi até uma boa mãe agora né Tá sendo por enquanto Vamos ver o que ela vai criar Deixa eu pegar a ração Ô filha Tá vendo que tem pintinho ali Tem pintinho Tem pintinho Olha ali Que pequenininho Vem pra ver Olha ali que pequenininho Vem pra ver Lá do lado junto Gente eu queria falar Mas eu só cheguei aqui E a bichinha já vazou A gente cuidando Pra elas não botarem No fogão a lenha Onde ela se achou pra botar Ela começou a botar agora né Itam É Eu nem sabia o que ela tava botando Aí o Ita que falou Ela que botou Eu disse Ela tava ali Ontem eu vi esse ovo já É uma franguinha de Cedrite Com a marcação cinza Até tem o galo certinho Pra botar com ela Eu tenho que prender Então Eu achei que ela não ia entrar Em postura tão cedo Tem que Fazer essa baia Essa semana O outro ovo que tava Na galinha sura Então tá aqui Eu fiz a ovoscopia E não tá galado Então de seis ovos que ela tinha Cinco nasceram Que estavam galados E esse aqui que não tá E vai vender o ovo dela Nessa temporada? Vou Que nem eu falei Eu já botei vários ovos dela No choco Lá no city Tem muitos tintinhos dela Ela botou muito bem E a grande maioria Nasceu prata Nasceram alguns lemos também Eu sei que tem um no city Nessa linhada também Então nasceu E aí esse ovo aqui A gente vai cozinhar E servir de alimento E depois sair É Esses ovos que vocês viram ali O Itadando O que a gente faz geralmente? A gente não pega assim Do ninho e cozinha, né? Até porque os nossos ovos aqui Estão pra venda O Itabota pra chocar geralmente E aquilo que Não estiver galado Ele já tira nos primeiros dias, né? Cozinha e dá Eu faço ovoscopia ali Com 5 a 7 dias A primeira ovoscopia Aí o que não estiver galado Que não gerou embrião A gente já tira E já cozinha pra lá Melhor forma de aproveitar Esses ovos, gente Que iam fora Porque não dá pra gente consumir, né? E o Itad vai espirrar Mas Então é isso, né, gente? Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar seu like Quem gostou que o Itad Voltou pra um vídeo, gente Que ultimamente era só eu Basicamente que tava gravando, né? Ele tava focado no rancho Deixa eu mostrar pra vocês Aleatório aqui, ó Olha que linda Essa banqueta que meu marido fez, gente Cara Ele ficou Ele tava com Muito indignado Que não tava dando certo As tábuas ali do rancho Que tá faltando Ele pensou Vou gastar toda a minha indignação Fazendo uma linda banqueta Ela tá sem pintura Só lixada Mas imagina pintadinho Já tem a banqueta do assador Pronta agora Então tá, filha Dá tchau pro pessoal Tchau Diz tchau pro pessoal Agora tu vai botar o sapato onde? Agora é meio tarde, né? Tchau, tchau, Olga Oi Já escondeu todos os filhotes Debaixo da asa dela Já, gente Comenta aí qual a choca preferida de vocês Qual pintinho vocês estão muito curiosos Pra ver se vocês querem acompanhar O crescimento dessa galerinha aí Forte abraço a todos E até a próxima Tchau